Olá, aniversariante! Parabéns pra você, meu irmão! Até que vim ganhar o bolinho! Merecimento de Caíque, meu oferecimento de Caíque. Caíque, Duarte. Uma bebidinha e o bolo. Pedro! Pedro! Oh, trem! Oh, trem difícil, né? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Óbvio, terá 50 anos, não consigo tirar fatia. Isso, daqui a mais um ano, né? Meu Deus do céu! O bolinho do aniversário do meu amor. Filé, o bolinho! Valeu Caíque! Obrigado pelo oferecimento! Filé, o bolinho! É pra mim esse aqui? E quem que deu o bolo para o Sr. Niversário, Pedro? Quem que deu? A senhora. A mãe, o papé é bom para ele, mãe? Conhecendo mais um pouco de Jardim da Maria, né? Passando pela rua Conchal e vambora. Para mim era um arroz desconhecido. Também não. Será que não é aquela pimenta do reino, né? Não sei. Será que é pimenta isso aqui? Acho que não. Eu nunca vi pé de pimenta do reino desse tamanho, hein? Mas você sabe que tipo é pimenta, né? Então? Não sei não. Ainda bem que a temperatura está gostosa hoje, né? É. O sol está quente, mas está o vento frio, né? Tá. Um ventinho fresquinho até. Mas estou soando. Rua Igaratá. Rua Igaratá. Rua Igaratá. Quero sombra. Água fresca. Sombra e água fresca. Rua Igaratá. Nossa. Colheu um abacato aquele dia. Embaixo. Aqui, né? Será que foi o vento que derrubou? Que bonita. Foi o vento que derrubou. Aqui está com jeito de ter sido raio, ó. Nada. Até aquela ventaninha que deu. Olha lá. Tudo rasgado. Será? O ciclone Iacicã que derrubou. O ciclone Iacicã que derrubou. Foi? Caraca. Ah, foi vento forte mesmo. Foi vento. também foi o vendaval que derrubou esses galhos quando é cortado a gente sabe, a gente conhece mas já não tem nenhuma fruta de abacate mais já era o opa bom dia, bom dia quando a gente tiver nossa chácara vai ter bastante cano assim e tem moenda pra moer também, que nossos dentes não ajudam pra chupar cana esse lugar aqui que eu falei, que dava pra subir por aqui, que eu achei que era por aqui mas não é, olha quanta valeta tem ali, até a prefeitura arrumar mas eu não sabia o que era um loteamento sei que é um terreno vago, mas não que era um loteamento que tava vendendo é verdade como o Vila Antunes cresceu, olha quanta casa construindo mais cada dia construindo mais o povo bom dia, bom bom dia bom dia quando vem da outra vez, vem aqui por baixo, entra nessa rua ali ó agora já sabe onde é a casa? é é vai sair lá limoeiro ali legal, o terreno não precisa ser muito grande pra você ter coisas frutíferas né plantas frutíferas bem legal bem legal ali nosso quintal também não é pequeno bom, o jeito que foi construído o jeito que foi construído que tá errado ficou uma cagada ó, o que que fala? entra nessa rua e sobe ali pra gente ter assembleia e pega de terra se falasse uma referência mais fácil da gente chegar lá era melhor né agora já conhecemos o caminho é é bem que ela falou entrando ali por trás ela falou por trás da casa passando a primeira e a segunda é aqui ó por aqui né é explicou certo né por aqui sai lá ó olha o genal desporto que ela disse que não conhece ó tá tá né Rua Guaira é essa aqui, Imbira a do Ginado Esporte. Vem pessoal, para encerrar o domingo, para encerrar mais esse vídeo, aqui tem um preparo de pé de porco no feijão, que vai ser feito no feijão, será que vai ficar bom? Já estou começando a escutar o cheiro dele e está ficando muito bom, agora vai para a fervura, até ficar bom, ficar pronto, já já eu mostro o resultado para vocês. Não tem problema, não vou mostrar para você, mas está de boa. Pessoal, aqui a minha esposa está tirando as folhas de louro que estava com o tempero aqui, é o seguinte, o louro, a gente tem um pouco de cisma, de deixar na comida, que já tem notícia de pessoas que se engasgou com a folha de louro, então a gente, por prevenção, a gente usa o louro no tempero, a folha do louro, e depois que pronto a gente tira a folha de louro, essa folhinha aqui, não dá para enxergar porque está escuro, vamos ver. Olha! 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 Essa folhinha de louro é um tempero. Olha! Pela cara está bom demais, está saboroso! O ossinho do pé de porco Tá soltando até Gente vamos encerrando mais esse vídeo Por aqui E agradecendo a Deus pelo final de semana Pela benção que a gente teve E pelo aniversário Da minha esposa que foi no dia de ontem Que no inicio desse vídeo Eu postei o bolinho Que ela ganhou E pense no bolinho gostoso O bolo de chocolate Era o que? Chocolate? De brigadeiro Mas é muito bom Eu só peço pra Deus Que abençoe ela pelo aniversário dela E que dê muitos anos de vida Felicidade, saúde E que a cada ano Seja abençoado E que o ano que vem A gente consiga fazer uma festinha melhor pra ela Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo